Bom dia, bom dia! E aí, como é que vocês estão? Hoje, terça-feira, depois do Dia dos Pais, como é que foram as vendas? Foram bem? Oi, Kátia! Kátia, primeira a chegar, Debbie Lima Oliveira, bom dia, bom dia, bom dia! E aí, como é que foi o final de semana? Ontem eu não apareci por aqui, vou aparecer não, estou muito cansada, vou fazer outras coisas, vou fazer outras coisas, botar a vida em ordem. Tudo bem com vocês? Acabei de chegar da reinauguração do novo espaço aqui, aqui em Itauá, do Boticário, que fez junção com a Eudora, né? E tiveram que passar por um ambiente maior e a inauguração do novo espaço foi estar tendo, está vendo, né, agora. E eu já fui dar uma passadinha por lá, estava super lotado, super lotado, que você não podia nem andar lá dentro. E aí, deu uma geral lá, olhei mais ou menos o espaço, comi lá uns salgadinhos e voltei para casa porque o sol está matando. O sol não está a meio. E aí, espera aí, vou aproveitar que eu tenho essa novidade para contar e vou abrir uma live e pegar alguém, né, para fazer um bate-papo aqui com a gente. Quem é que quer participar ao vivo aqui da live? Ó, quem não for meu seguidor, vá me seguindo aí, vá deixando um coraçãozinho aí, tá bom? Se da outra live eu pedi, eu pedi, se alguém pudesse lá nas minhas publicações, deixasse um like, deixasse uma mensagem. Sabe quantas pessoas foram lá, de umas 300 pessoas que passaram pela live? Duas pessoas foram lá, duas. Aí isso quer dizer o quê? A gente não cresce só, pessoal, a rede social não se cresce só, cresce com a ajuda de todo mundo. Entendeu? Se você for lá no meu perfil, deixar seu like, deixar seu comentário, se eu tiver consciência, eu vou no seu perfil, faço a mesma coisa. Entendeu? É assim que, aqui é rede social, é rede de relacionamento. Não é um espaço de uma única pessoa conversando com ela mesma, não é. Aqui é fazer troca, troca de bate-papo, troca de ideias, entendeu? Trocas de amizades. É assim, trocas de gentilezas. Rede social, já tá dizendo, rede social, uma rede pra você se comunicar com a outra pessoa que está do outro lado da tela. Pode ser uma sua vizinha, pode ser uma pessoa do outro lado do país, pode ser uma pessoa do outro lado do mundo. É rede social, é rede de contato, de contato via telinha. Oi, Marciana, tudo bem? Pois é. Aí eu pedi, né? E vamos ver quantas pessoas vão aparecer lá no meu perfil. Duas. Ou seja, uma prima minha e uma consultora aqui da minha cidade. Aí as pessoas que dizem assim, ah, eu adoro o seu perfil, adoro as suas postagens, adoro isso, adoro aquilo. Mas na hora de contribuir, na hora de socializar, a pessoa não usa o dedinho. Porque você só precisa de um dedinho pra fazer isso. Não precisa deixar umas mensagens desse tamanho, só basta deixar um emojizinho, uma vírgula, um ponto. Isso já conta que você passou por aqui e deixou a sua marca. Deixou a sua generosidade, a sua gentileza. Tá bom? Então, é assim que a gente cresce em rede social. Aninha, Aninha. Ó, a Aninha. Pronto, a Aninha foi a única consultora que estava na live na semana passada. Que foi lá no meu perfil e deixou o coraçãozinho dela, deixou o comentário dela. Por quê? Porque ela é consciente, que sabe que rede social não se cresce só. A rede social não é de uma única pessoa. É relacionamento. É relacionamento. Você gosta do meu trabalho? Você ajuda. Eu gosto do seu trabalho? Eu vou lá e lhe ajudo. Pra quê? Pra todo mundo crescer junto. A gente não cresce só. A gente depende um do outro. Nós somos um ser coligado ao universo. Todos nós somos coligados ao universo com as outras pessoas. Você pode pensar que você é uma pessoa só, solitária. Você não é. Você está ligada a todo o universo. Todas as pessoas do universo. Você é ligada via energia. Nós somos feitos de energia. Isso aqui que você está vendo não é uma matéria bruta que não se expande. Essa energia aqui, ela se expande. Nós não somos uma pessoa que não precisam do outro pra sobreviver. A gente precisa da energia do outro, da generosidade, do carinho, da gentileza. Da sintonia, das afinidades. É assim que o ser humano se relaciona. Não é com egoísmo e nem com alimentação de ego. E nem com orgulho. Gratidão. A gente tem que agradecer a tudo que passa na nossa vida. Tudo. Os momentos bons, os maravilhosos, os felizes, os ruins. Porque são os momentos ruins que fazem a gente acordar. Que fazem a gente crescer. Entendeu? A gente tem que agradecer até pelo inimigo que a gente tem na vida. Porque é ele que faz você ir pra frente. É ele que te dá a cutucada. É ele que te dá um pé na bunda pra você ir pra frente. Porque você sabe que o ser humano tem a tendência a ser acomodada. A ser acomodado. Se não tiver ninguém pra estar com um alfinetezinho te cutucando pra você ir pra frente, você não vai. Você acha que aquela vidazinha que você tá vivendo... Ah, tá bom. Tá bom assim. Eu estou ótima desse jeito. Não é? Eu estou ótima vivendo nessa minha vidinha. Às vezes é uma vida tão meldíocre e a pessoa não se dá conta. Que ela poderia ter uma vida bem melhor se ela levasse umas cutucadas de vez em quando. Né? Pois é, gente. A gente precisa um do outro. Você pode até não achar que isso é verdade. Você pode até não gostar dessa realidade. Mas é a realidade nua e crua. A gente é coligada ao universo todo. Nós somos uma pecinha do quebra-cabeça. Pronto. Pra formar um todo. Um quebra-cabeça, né? Pra ele formar uma imagem toda, ele tem que juntar todas as peças. E as peças ficam ligadas uma na outra. Pronto. Nós somos uma pecinha de um quebra-cabeça. Que compõe o universo inteiro. Bota isso na sua cabeça. Pronto. Eu sou uma pecinha do quebra-cabeça. Bom dia, Luciene. Aí as pessoas... Ah, mulher. Por que isso? Ah, por que aquilo? Vamos fazer uma reflexão do que a gente está fazendo da nossa vida? Com quem a gente está se relacionando? Se a gente está sendo grata pelo que a gente tem, pelo que a gente faz, pelo que a gente merece? Terminou, Ana? Uns 14... Eu estou aqui numa live. Daqui a pouco eu vou ter isso aí. Estou desabafando? É, estou desabafando. Entendeu? Ai, eu estou aqui soltando os cachorros. Ela que diz... Eita, Luz, você só vive desabafando. Eu digo, é o meu psicólogo. É uma live. Não tem coisa melhor. É aquela ideia de São Paulo? É, não. É uma live que várias pessoas me verem aqui. Ou seja, pelo menos 70 mil pessoas vão me ver. É engraçado. A gente fica falando aqui nas lives ou em vídeo, a gente não imagina o tanto de gente que a gente chega, né? Até a elas. Você acha que... Por exemplo, eu estou aqui olhando para a minha cara, né? Aí eu estou olhando aqui o nome de umas pessoas, umas figurinhas de umas pessoas. Mas eu não imagino que eu posso estar falando que eu vou atingir 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, Uma pessoa, duas pessoas. A gente não imagina. Aí uma menina estava perguntando, Luz, como é que a gente faz... Como é que a gente fica à vontade fazendo uma live? Você vai de conta que você está conversando com você mesma. Você não chega no espelho e solta a língua? Solta o verbo, como se fala? É a mesma coisa. Oi, oi Tamiris. É só você, consultora Maiara, é só você imaginar que você está falando com um espelho na sua frente. E, ó, soltar o verbo. Que aí você perde a vergonha de falar, você perde esse receio de falar. Ó, fui neste tanto na reinauguração do buticário. Para me ligar o celular lá e fazer uma história, eu não faço. Por quê? Porque eu estou vendo as pessoas na minha frente, entendeu? As pessoas estão ali na minha frente, me olhando. E aqui, aqui tem muito mais gente me olhando. E eu não tenho vergonha. Por quê? Porque eu não estou vendo elas assim, ó. Me olhando do pé à cabeça, da cabeça ao pé. Me julgando, me analisando. Eu não estou vendo. Eu sei que elas vão olhar, vão me julgar, vão falar. Ah, ela é isso. Ah, ela é aquilo. Entendeu? Mas eu não estou vendo. Eu não estou ouvindo. É isso que faz a gente ficar mais à vontade aqui. É porque você não vê o olho julgador das pessoas. Giliarde. Leia Variedades. Bom dia a todo mundo que está chegando. Josinete. Quem é que quer fazer, participar da live? Ver se tem alguém aí corajoso, igual a mim. Duvido. Eu duvido alguém que tem coragem de participar. De dar as caras. Peguei uma de surpresa da semana passada. Aí ela, mulher, você não vai deixar a live? Oi, Beli. Oi, Beli. Mulher, graças a você, eu montei minha loja de cesta de perfumaria aqui em Pernambuco. Pernambuco. Você só é bênção. Oh, muito obrigada. Ateliê. Arte Santos. É Sanatos? Não. Acho que é Santos. Obrigada. E aí, vendeu muito no dia dos pais? Bom dia, Beli. Aninha Gomes. Opa, a Aninha vai participar. Bora ver. Vamos ver se ela tem coragem. Vai aparecer aí? Vai. Muito ou não, eu fico assistindo o outro TV Zabacona. Lusa, bom dia. Eu tenho coragem, sim, de participar. Ainda bem que apareceu uma corajosa. Vai fazer meu almoço. Mas agora eu já saí também. Tu foi ver o novo espaço do Boticário? Foi não, mulher. Eu nem vendo Boticário, mulher. Eu tô meio assim, só restrita na natura, né? Bom, por que você não gosta, mulher? Eu vou tirar um tempinho. É porque eu tava pra academia, aí chega já nove horas, aí fica meio corrida. Eu cuido da casa, cuido de tudo, né? Aham. Pois, mulher, se você não quer vender Boticário, venda Eudora. Você vai ver que você vai vender muito, viu? Eu vou botar na minha loja esses produtos. É, mulher, botou tantas coisas. Botou tantas coisas. Ei, tu tem... Agora eu vou começar a comprar. E eu tenho... Ei, só por... Para o seu desafio, eu tava tentando participar, mandar mensagem, mas não estava indo. Aí eu disse, não, vou já falar com a Lusa, viu? E nós... É de rapidinho. Não, o marido, mas o filhão chegar pro almoço e não tá pronto. Aí vão lhe matar. Ei, tu tem choro feminino aí? É, eu sim. Você gosta mais compridinha, assinando-se triste. É tipo pedal. Pronto. Se você mete, eu sou de Itaúá, será? Aí, Fih, aí eu te mando lá no PV, tá bom? Me manda lá, depois do WhatsApp, pra mim ver se eu gosto, viu? Aí se eu gostar, eu peço pra você trazer aqui pra me experimentar. Olha aí a mulher aí, olha aí as gatas, as gatas corajosas, viu? Oi, meninas, bom dia. Olha, ela tá aqui de Itaúá, ela vende roupa, ela vende natura. Todo dia ela tá lá no story dela, deixando a mensagem dela. E não tem mais coisa de falar, não. Não pode parar, não, né? É, pode parar, não. Olha, tem que divulgar, divulgação. O segredo pra vender é divulgar. Como é que pedra mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora fura. É uma hora dá certo. É uma hora dá certo. É isso. Eu participei só mesmo pra dar um bom dia pra você. Não tava conseguindo entrar, mas aí depois a gente se fala que eu vou concluir aqui, tá bom? Vai, mulher, porque já é mais de 11 horas. Meu almoço já tá pronto, por isso que eu tô focada. Obrigada a todo mundo que tá participando da live, viu? Muito obrigada, muito obrigada por ter participado. Puxa, na próxima vez a gente combina participar melhor, tá bom? Tá bom, porque eu quero saber da sua história, quando você começou, o que é que você faz, quais são as dicas que você dá. Eu quero saber de tudo. Eu e as meninas que participam aqui na live. Vamos preparar, tá bom? Tá certo. Beijo. Tchau, obrigada. Nada. Você nem consegue sair, viu, Luz? Não, aperta no xizinho, aperta no xizinho, tem um x. Não, tá aí, viu? Olha, viu, pessoal? Nem dói, ó. Olha, a mulher deixou de fazer o almoço pra vir aqui participar e não dói. É só ter coragem. Essa aqui tava participando, ela mora lá no Alta Nelândia. Ela tá vendo umas blusinhas lindas que só. Blusa, ela vende blusa, agora tá vendendo shopping jeans assim. Não sei não. Mas não é caro não, as coisas até são 50 reais. E aí, pessoal, mais alguém? Mais alguém pra entrar? E agora, o que é que vocês vão fazer? Depois que já passou o dia dos pais, ó. Já desmontei minha mesa que tava lá. Eu tava fazendo kit, desmontei ontem de pronto. O ano acabou. O ano acabou. Agora daqui pro Natal, não tem mais data comemorativa. Pra gente tá fazendo kit, fazendo presentes, cestas, essas coisas. É só... Eu já tinha feito bastante kit. Eu fiz bastante kit. Tá vendo os kits aqui em cima? Fiz uns que tem ali do outro lado. Já vou fazer bastante kit pra me deixar até o Natal. Neide Barbosa Natura. Deixa eu ver quem tem mais. Ginajão. Esplenda da Jaci. Aí eu digo, não, eu vou deixar. Deixar lá o kit pronto aí. Pra aguentar até chegar o Natal. Né? E vamos... Bom dia. Neide. E vamos pensar em... E outras coisas, né? Dia das crianças... Não, dia das crianças ninguém vê nada, não. Dia das crianças o que é que a gente vende? As crianças só gostam de presente. Aí as mães só compram presente. Ou então... Opa! Ou então roupa! Tem outra aqui querendo participar. Vamos lá. Quem é? Ana Paula Nunes. Vamos ver se ela vai entrar. Oi, 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 oi! Oi! Não está conectando? Não, não é daqui não. Olá! Não está conectando. Oi! Olá, bom dia! Quer dizer, quase boa tarde. Não, ainda é bom dia ainda. É. Então é bom dia. E aí, você é de onde? João Pessoa, na Paraíba. Ah, João Pessoa, até que o sol chega primeiro. Com certeza. Um lugar de belas praias. Belas praias. Muito bonitas as praias aqui de uma pessoa. E você? Eu sou de Tauá, Ceará. Ceará. Mas eu fico longe da praia. Eu fico a 460 quilômetros distante das praias. Ah, entendi. Tem muito tempo que eu não vou à praia. Não sei nem o que é mais o mar. Nem que cor é que tem o mar. Pois é. Eu moro aqui, a praia é perto e eu não vou. Ah, não gosto. Não chega, não gosto, não. Não gosto muito, não. Eu morei uns anos em Fortaleza e eu ia pra praia todo sábado. Todo sábado a gente tem que ir pra praia. É bom mais pra relaxar, é bom, é ótimo. Eu ia tomar banho. Eu ia só pra beber uma cervejinha. Eu ia só pra beber cerveja, comer sanduíche natural e ficar no pagode. Que tinha pagode que terminava lá pra nove horas da noite. É, aqui também tem bastante. Mas é, achava bom. Não gosto, não. É, que a gente ia cheia de problema e voltava com a cabeça mais leve. Aham. Gostava, amiga, só um problema que eu conheci. Igualmente. Você trabalha com o que? Com Natura? Natura e Boticário. Só com as duas marcas, é? É. Faz tempo que você trabalha? Já, já. Faz bastante tempo, já. Acho que uns 10 anos, já. Ah, é. Ah, então, aqui só aparece veterano. Entendeu? Entrou uma que estava com 20 anos que vendia Natura, né? Só entra veterano aqui. É. A gente já conhece a Natura. Todos os problemas que a Natura já passou, a gente já acompanhou. Acompanhou, é. Poxa, tá bom, amiga. Foi um prazer, viu? Igualmente. Obrigada, viu? Por ter participado. Tá bom. Beijo. Um abração. Tchau. Tchau. Aperta no x, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Agora eu vou ter que sair, porque a mulher que veio fazer minha faxina hoje está aqui na minha frente, só esperando eu fazer o pagamento dela, para ela ir para casa e fazer o almoço dela. Tu já fez o almoço, Ana? Não, não vi nada, não. Já fiz o que você está fazendo. Aí. Tchau, beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Tchau. Tchau. Boa semana para todo mundo. Boas vendas aí. Quem souber de uma dica boa para vender, depois dessas datas comemorativas, manda para mim lá no direct, viu? Luz, eu estou vendendo isso, isso, isso. Ô, Luz, eu inventei essa nova modalidade de venda. Aprendi, estou fazendo essa promoção, está dando certo. Tá bom? Beijos. Fui.